Agora a gente recupera Coisas do lado ali, só esperando mesmo Entre em marcha e cai na minha emboscada, por favor 7 unidades sozinha, acho que isso não foi muita coisa não Decretos reais otorgados, recrutos reais, mobilidade é a chave para sucesso no campo de batalha, portanto farei de tudo para recrutar os guerreiros mais severes Brabo Pega ai a cidade deles Pega ai a cidade deles Diploma de prata Essa tábua de prata foi concedida a um nobre guerreiro após uma série de vitórias grandiosas Pétazo Frequentemente usado em combinação com uma capa de clamide Esse chapéu de abas longas de palha Feutro Cucuro da Tessalia É essencial no sol escaldante do meio dia Garnição Garnição Tira esse negócio aqui Coloca mobilização de vanguarda Não Dando perfurante ao alcance Melhor Aqui Carruagem Carruagem Faz isso aqui Produzir o tempo das técnicas Aeneas de Dardanian Eu tenho que refutar Traga a sua pena Fatologia Lendário Mesmo em vida As aventuras dessa pessoa valente reverberam os quatro cantos em canções narrativas Venceu muitas batalhas Muito amoral Também da hora Influência na região Vamos olhar aqui Madeira por turno Madeira Madeira é sempre útil Beleza O que você consegue atacar aqui? Tem uma facilidade com 9 ali Mas pelo que você tem Dá para eu defender Ah, eu acho né Acho que dá Mas eu vou tirar isso aqui Colocar uma guarnição Menos risco Agora é só pegar a cidade principal deles lá E com esse aqui Achar a cidade deles que fica aqui Vou até pegar aqui Seria Seria muito caro Pegue mais caro almoçadores Infelizmente o Heitor já estava com alguns exércitos ali para conter o cara Então acho que eu não ia Vou precisar me preocupar com essa guerra A aliança que eu fiz com ele foi no exato turno Sempre com sono com certeza товara Eu queria ver Internet Olha só! Divinamente assistido! Enemãos, se preocupa! Abandonado pelos deuses. Eles só podem ir retratar. Então dá para a gente passar aqui? Os deuses abençoam e castigam, no caso dessa pessoa não abençoa alguma, falhou em ação de a gente Fracassada Se aqui eu estou falando que vou tomar penalidade diplomática e aqui não A cidade que falta é a seguinte Tanto que está falando o nome deles aqui, agora que eu vi Mas enfim, essa é a cidade que falta 14 na guarnição 7 turnos para melhorar aqui ainda Capacidade Então Aqui eu não fiz esse, mas tinha influência aqui né, então não compensa tanto Satisfação também não está precisando Faz um negócio aqui para gerar madeira então Não, melhor o porto Bem melhor Assim gera alimento Quebrado esse dia avisar que vai tomar penalidade diplomática Pois é Não está errado de avisar, mas É isso que está ganhando Até agora nem ensinou os exércitos desses caras aqui Declarar guerra sem exército Não está errado de avisar, mas não é isso que está ganhando Não está errado de avisar, mas não é isso que está ganhando Parece ser um exército deles, 6 malucos Minha guarnição está machucada ali Vale para defender aquela guarnição machucada Só se eu conseguir retirar a moral deles Conte-me, até o mais forte medo do divino A nossa aventura foi abençoada Você pediu muito, o fundador de Dilma Não se mantém Volte-me Volte-me Eu vou fazer minha responsabilidade Coloque-os A vitória espera Vou fazer ali as torres Aqui Está bem difícil Pela quantidade de projetos Pelo visto Vou ficar rodeando aqui Talvez não montar o exército E eu estou me divertindo Isso não é possível Estou fazendo uma guarnição Embora acho que não vai adiantar muito Mistura os dois Mas em quesito variedade de unidade Eu não tinha nem como esperar que esse jogo Tem mais variedade de unidade do que Warhammer Impossível O outro lá tem 8 a mais raças Eu tenho até medo desse cara me atacando Acho que isso aqui dá para defender Tem mais de um Tem mais de um Tem mais de um Tem mais de um AXIS APART! AXIS! AXIS! TRUE WARRIORS! STATE YOUR ORDERS! COURSE! FORTRUDE! TENTIO! SKILLED IN WAR! TENTIO! TENTIO! FORTRUDE! I CAN AND WILL! AXIS! HEAD OFF! MAKING UP! STATE YOUR ORDERS! KILL THEM ALL! ON THE MARCH! MAKING UP! MAKING UP! FOUR! FIVE! CUTTERS! SHUT! TROY FOREVER! TROY FOREVER! TROY FOREVER! TROY FOREVER! TRAVELING! AWAY! YOUR HERO IS UNDER ATTACK! ARMED AND READY! BATTLE HARDEN! TROY FOREVER! HE'S WELL ON END! LOSS OF THEM! YOU DAVEL! STATE YOUR ORDERS! STATE YOUR ORDERS! AND INTO JANE! YOU DABEL! BLASTED! TROY, TROY FOREVER! Os homens foram mortos! Os homens foram mortos! Os homens foram mortos! Os homens foram mortos! Os seus guerreros estão perdendo o coração! Encontre-os todos! Deixe-os não alivados! Os homens foram mortos! Deixe-os não alivados! Vem! 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 Os seus guerreros foram mortos! Vem! 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 Se fossem deuses no edifício, eles mataria antes! Vem! Vem! Corre! Vem! 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 Não tem medo! Isso é incrível o que a gente tem! Nós estamos preparados para a guerra! Marcha! Deixe ninguém aluno! Eles vão pagar! Batalhão! Pegue suas vidas de filosofia! Pegue-os! Estão preparados! Perceba-os! Dez maluco! Tem que pegar esse cara aqui agora! Dez maluco! Vem lá! De boa ordem! Batalhão! Pega-os! Batalhão! Dez maluco! Dez maluco! Uma das suas unidades não tem mais armazenamento! No março! Pegue-os! Dez maluco! Governadores! Cuidado! Os inimigos foram perdidos! Dez maluco! Atrae para a guerra! Continua para a guerra! Todos preocuparam! Umu, que correu! Vamos ali para o meio! Umu, quem Selects! A gente está nas社ão! Volta-a! Não dá para defender Correu aqui também, beleza O foco está capturando seu ponto de vitória Pararam de perseguir eles sem motivo Pararam! Prontos! Vem ao seu lado! Bate à força! Cobre! Volta! 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 Elas estão prontos para combater! Correu sem motivo Perdem a unidade inteira de aliados do lado Vai fazer! Eu concordo Pense suas ordens! 840 segundos não é o suficiente para expulsar eles Você perdeu um ponto de vitória Comece com a vantagem agressiva agora Tem que acabar a munição Vou acelerar agora para expulsar o general inimigo Você vai segurar o ponto de vitória do inimigo Você perdeu uma unidade O inimigo perdeu um ponto de vitória O general dele matar tudo isso aqui é realmente difícil Ser atacado por todos os lados Quase lá Beleza Estabe suas ordens A vitória é o suficiente para comer Muito legal Ele é o Leonardo, beleza Não vou matar ele não Eu acho que Matei mas morri Diz que eu tinha ferido a moral do exército dele Não Imagina se eu não tivesse feito isso Com a minha sacerdotisa Esses cara não corrigi nenhum Esses cara não corrigi nenhum Estou dando atenção pelo visto né Assim que eu gosto Retreato Caralho Eu peguei no botão errado de novo Filha do mal Vem com eles Vem com eles Esperando a gente Esperando a gente pegar a cidade Não tem mais o que eu posso fazer sobre Melhor esse aqui para pegar mais alimento É melhor esse aqui para pegar o ouro Tem bastante no depósito local ali 2.400 Se bem que é melhor a Polônia Agora não vai acabar a unidade Ele vai voltar aqui em SIRG Em marcha Vai querer lutar comigo em campo aberto Com tudo que ele tem Ai que saco Eu fiz muita merda mano E aí Tá bom saber que ele não quis ir pra cima de mim, tá só enchendo saco isso aqui Fico bem feliz de saber disso Incinde no povoado, practice! O fogo engole uma de suas estruturas, deixando a população local em pânico Não há como domar uma fúria ardente Tá, repara aí então A ADK-ST pode melhorar você também Aqui... Faz esse daqui pra aumentar o recurso em 5% da região Tá com muita calma, continuaram a ser... quase que eu cliquei errado de novo Os caras estão desacreditados já, já desistiram, abandonaram tudo A morte ou a glória Mais um turn aqui também pra eles ficar... mansinho O problema é que as unidades são todas repetitivas para as facções Poucas unidades especiais que diferem entre si Poderia pelo menos como são dois imperos até o momento que são gringos que ganham Deve ter sido unidades entre gambas diferentes, não iguais como é Não são iguais, já te corta aí Elas não são iguais A função delas na batalha pode ser a mesma, mas elas não são iguais A diferença é nítida Cada um tem sua elite, elite mesmo, cada facção que você escolher Talvez você esteja sofrendo de um problema sério que tem muito Que é a expectativa e realidade, né? Você esperou uma coisa do jogo e você pegou outra Fala, não era o que eu queria, então não gostei Aí você vai dar a desculpa que você quiser Mas gosto é gosto, velho Se você não gostou, não adianta esforçar Não adianta a gente tentar justificar aqui porque a gente gosta Que não vai mudar a sua opinião, mano Então, se você não gostou do jogo, cara, realmente Nem se esforce Para a vitória Este lugar é artes Agora Sitiador confiante Ninguém consegue resistir ou defender a muralha Seus peitorais máscaras estão repletas de perfurações Conquistou vitórias em diversas batalhas de cerco Coisa é o meu papel A guerra é meu objetivo O Thayer A guerra é meu negócio Certo, vamos recordar Muito melhor Os trabalhos O jogador é o meu O jogo é seu trabalho É isso aí, o Dere Desoriado ExAmerican Traga esse cara Próximo turno de ataque, eu estou com 3 torres de cerco Quero me dar um soco Cliquei 3 vezes na parada errada É o sono, só pode ser Caralho Minha sacerdotisa estava no meu exército E quando ela está no seu exército, ela adiciona um novo botão no cerco E aí o continuar o cerco vem mais para a esquerda Eu estou clicando ali o tempo inteiro, porque eu estou desde o começo no meu exército Aí está foda Vou largar o mouse enquanto clicar ali Parece um turno de ataque, estou com 2 torres mesmo Acho que é isso Mais news aí com uma baby girl Baby girl após o daddy Lua somente repoluída Sem salvação É só falar que isso aqui eu tenho interesse em declarar guerra nela Só tem 4 cidades Ok, os bane melhor jogo, como não Tracios Tchau 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 Pe Jack Eu já tô da sua peça Dá para esperar mais um turno Isso é o meu stereo É esse botão aqui continuevar o cerco Não deixe ninguém Apenas procesedade faz tempo já Que enrolação desgraçada que eu fiz Tchau É só assim que não tem a província que está ruim a ordem pública Pode melhorar essa aqui, muito alimento Muito legal No entanto, não estou vendo as duas cidades dessa facção aqui Nem exércitos Outra cidade aqui, a gente, quem é essa aqui? Deve ser deles também Não estou vendo nenhum exército perigoso, só estou vendo esse aqui E pela força que eles estão, eles tem pelo menos um Que é a outra cidade aqui, porque está pintado aqui Traços, então o outro exército deles está ali Ok, ok, ok Vamos lá E aí Rabas, bom dia para você, mas aqui é madrugada Um, 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 um Um, 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 um Então apenas unidades de elite que são diferentes, o resto é igual sim, só daqueles do ENES que possuem o tanto razoável de unidades diferentes, o tanto que eu joguei foi com eles Todo mundo tem suas unidades especiais, mano Você jogou com a cultura grega e a cultura troiana, as unidades básicas são parecidas porque é a mesma cultura, não é o Warhammer que tem um rapaz e um guerreiro anão de diferente Mas todos tem suas unidades diferentes A função é a mesma, mas o modelo é muito de fato ser diferente Resiliência, os guerreiros são lépteos, mas tomam para um singelo golpe, submetam-os a um rigoroso treinamento para que ganhem resiliência Beleza Ué, tá no nível máximo com o Alfredite? Não entendi nada Gostaria sim de ganhar esse bronze por turno Vamos dar ele, dessa vez eu não vou recuar ao circo Achei que passei tanto tempo que nem quero lutar Você me mostra o sangue Me dá a sangue Uma nova e útil Uma nova e interessante Independente, em termos gerais certas pessoas são líderes enquanto outras aceitam a subordinação Essa aqui todavia foge de tais padrões, pois confia somente em seus próprios extintos Conquistou vitórias em batalhas sem reforços Médico pessoal, aceite isso Você vai se acalmar O que é? Apenas uma mistura de ervas e raiz com mel Aumentou a reposição Já tem essa parada Pode tirar essa Influência é bom Fundairos Anatolianos Defesa ruim, ótimo quanto projétil Não sei não Eita Ah, isso aqui é carruagem Nossa, isso aqui nem tem arqueiro normal Vou gastar pra me pegar bronze Eu tenho que voltar na minha cidade agora Desenho a game, vou comprar uma tabula pra fazer leve Jogando uma rena de mesa nunca Caro pra cacete Além de que eu não tenho saco pra aquele tipo de jogo Ué mano, cadê o deserto desse cara? Eu não estou vendo os outros caras aqui não Enfim, vou pegar o Menelau, pegar a cidade aqui e a gente zarpa pra pegar o da facção ali também Liberou lanceiros da Ardânia, mas por que liberou isso aqui? Hummm Eles são bons A gente enfrentou já alguns deles Vamos botar pra buraco no exército aí por enquanto Que tal Poderia pegar isso aqui de alimento, porque tem dois portos, então ajudaria Ok Estou ricaço Já falei, comprei até uma ilha Comprei só um jantar Pra comemorar meus meus salários Nada mais justo Tantos meses de trabalho Tinha que ser Comemorado É, está faltando formações aqui também Pelo menos a formação De deixar as unidades separadas Quando você estiver sob ataque de projeto Seria bem útil Ouro por bronze Precisamos de bronze pra prover armas Nossos guerreiros Retribua com ouro a labor dos ferreiros Agora a gente tem que colocar Pra liberar coisa pra infantaria leve Isso aqui é pesada, né Que é praticamente Todas as nossas unidades Ninguém aqui Mas tem 17 na guarnição Presença militar 5 5 aonde que eu não estou vendo 10 aqui Guerreiros de lança e escuro Eita Esse cara aqui não está brincando não Você não tem aliado nenhum Isso é bom Porque eu queria atacar você Tenta atacar essa parte aqui de baixo Que aí fica de boa pra gente Eu deveria voltar pra recrutar as unidades melhores Antes de eu entregar em uma nova guerra Tô abusando muito da sorte Tô abusando muito Gostando muito Voltou para a cidade dele Esse aqui está demorando para se matar Para caramba Tanto cidade para ele se matar Seria no mesmo turno Ele vai lá só para atrapalhar mais a construção Não, o que tem muralha Daqui a pouco eu dormi, Dani Vai lá, boa noite, Lu Já vai dar quatro da manhã aí Só matar as caras aqui Aí, facção destruída Facção hidupada americana Não é um problema Acontece a guerra aí Pega um desse cara aqui Recruta Atacar o pacor para todos os unidades do exército Mais alcance Vamos melhorar o alcance Pode pôr com a rendição É nem ela pegar essa ideia aí Que falta É louco, velho Perdeu três unidades inteiras Intrépido Esquireiro de alma Descemida intrépida Jamais se desvia do caminho Não importa o que Conquistou vitórias Diversas batalhas ofensivas Imagina se ele não fosse perda baixa Tô lotado esse negócio de madeira aqui Mas não tem Pode tirar essa da sereia ali Não tem alimento O que eu perdi? Um gigante, né? E... Dois de vocês Esse de mostro Se você vai ganhar ou perder Na automática é bom Sim, mas às vezes Pô Ah, você vai perder baixa Eu perdi três unidades inteiras agora Então não foi baixa Armadura Para unidades de lance no exército Olha que coisa aí Que eu tenho bastante gente de lance Pegamos o Chile Ué, agora eu posso pegar lanceiros dardanhos Direto aqui Eles são muito bons Uma linha de frente Se bem que... Não, pega pra esse cara aqui Glória nos espera Ué Ah tá, peraí Tira... Já fica mais lutável E essa cidade aqui Provincia com a outra ali Vindo daqui É pra gente chegar no topo da Grécia Se a gente for por cima aqui Sem nem passar pelo mar Eu vou fazer o meu papel Com a força Eu vou fazer o meu papel Eu vou fazer o meu papel Com a força Vou pegar esse meio daqui Seis turnos, vou pegar cinco Vamos pegar essa belezinha aqui Assaltantes de Ardânios Parece interessante Enfim, bora lá Passar esse turn aqui, salvar E partir dormir Quem disse que eu não canso, mano? Eu só tento não aparentar que eu tô cansado Hoje tá difícil, porque Embora eu tenha feito só quatro horas Meu dia hoje foi corrido aqui em casa Mas eu só tento não aparentar que eu tô cansado Senão a live não rende Não fica divertida pra vocês, nem pra mim E tem dia que eu levanto E eu falo, mano, que saco Eu não tô com paciência pra fazer live Mas eu chego aqui, aí ligo a chavinha E modo entretenimento ativado Normal Meus cachorros, não sei o que eles estavam tirando aqui na rua Deixa eu ver aqui nas câmeras Tão louco Acho que eles estão conversando com o cachorro do vizinho Que eu tô ouvindo ele respondendo Aparentemente não tem nada aqui na frente Recrutador Notória lábia daqueles capazes de convencer alguém A participar por livre e espontânea vontade De uma jornada pavorosa rumo à morte inevitável Passou diversos turnos fazendo recrutamento Bebeza Vou salvar aqui agora Vou salvar aqui agora Vou salvar aqui agora Vou salvar aqui agora Tchau.